Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, vim aqui mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei pra casa, né? Pra mim. Enfim, gente, vou começar aqui mostrando essa tinta pra vocês. Não tá focando muito bem. É da Salon Line. Pera aí. Agora focou. Deixa eu ver. É Salon Line, gente. 6.51, tá? É marrom castanha. Ó, focou. Marrom castanha, olha a cor. Tô tentando ver se clareia um pouquinho meu cabelo, porque quando ele vai saindo a tinta, eu tava pintando de castanho médio. Agora, conforme vai saindo a tinta, ele vai ficando mais claro. E eu tô cheia de cabelo branco na frente, meu cabelo tá bem claro. Aí eu não quis comprar uma tinta mais clara ainda. Eu vou deixar clarear um pouco. Eu quero pintar meio de vermelho, mas não quero que ele fique vermelho, não. Quero que ele fique um tom, assim, avermelhado quando bate no sol, assim, sabe? Pra mudar um pouquinho. Aí, gente, eu comprei esse short pra mim. Uma bermudinha. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Não vai dar pra vocês verem muito que é estampado. Olha, é um short. A perna é bem larguinha. Eu comprei GG como se fosse um GG. É. Fala que é G3 aqui, gente. Ele tem um... Se tivesse alguém pra segurar, mas meus filhos estão na escola. Meu marido tá trabalhando. Eu tô sozinha, olha. Tem um laço aqui. Não sei se vocês vão entender bem. Ele tem um cós. Deixa eu pegar o cós aqui. Olha, ele tem um cós. Tá vendo? Ele tem um cós. Aqui é a cintura dele. E aqui ele tem um laço na frente, onde você controla. Ele tem... Fica tipo um laço na frente. Você pode soltar aqui. E aí você vai controlar, é... Pra ficar mais apertado ou mais largo. E eu comprei ele como se fosse um GG. Pra ele ficar bem largo, assim, nas pernas. Pra baixo. Que aí eu acenturo ele e deixo ele bem larguinho pra baixo. Que eu não gosto de nada colado. Gosto bem larguinho. Até o G daria em mim. Né? Mas eu comprei esse. É bem... Bem largo, bem grande. Olha, uma estampa bonita. Eu gosto de coisa estampada, né, gente? O negócio é que tem que comprar uma parte... Aqui é uma calcinha que eu comprei. Não vou mostrar muito detalhado pra vocês. Um sutiã, ó. Isso aqui é coisa que a gente tem sempre que tá comprando mesmo. Não tem jeito, olha. O detalhe. É um sutiã simples. Eu gosto desse sutiã simples, assim, pra bater no dia a dia, ó. Sutiã eu comprei G, gente. Ah, é. Falar os preços. A calcinha foi 5 reais. Esse sutiã aqui foi 13, olha. G. Tô sempre comprando lá na City Call. Não sei se pode falar o nome da loja, né? Que agora tá cheio de... Não mostrei, mas falei. É... E eu comprei uma brusa, olha. A brusa também foi 13 reais, olha. A brusa é G2, que é como se fosse o G. Olha. Quando bota, assim, o G2 é porque é um G. E o G3 é como se fosse o GG. Que agora tem G1, G2 e G3. São três tamanhos de G, na verdade, né, gente? Essa aqui é o G2, que eu comprei uma brusa lá esses dias estampada. Acho que eu cheguei a mostrar pra vocês. Ah, não. Acho que eu não mostrei pra vocês a brusa nova que eu comprei. Não mostrei pra vocês. É uma brusa e uma bermuda. Aí, a brusa é o mesmo tamanho dessa. Então, como deu em mim, azul. Aí, eu comprei neutra porque até combina, olha. Porque o short também tem azul. E aí, como short estampada, a brusa tem que ser neutra, né? Aí, quando você compra uma brusa estampada, você já compra um short neutro. O short, gente, ele foi... Deixa eu ver o preço aqui, pra mostrar pra vocês. R$15,99, gente, olha. Tá? Um shortinho que dá até pra sair. Eu não gosto muito de sair com esses shorts, não. Confesso assim, se for pra ir perto de casa, eu até vou. Vou ver como é que vai ficar no corpo, ver se dá pra mim ir pra rua com ele. Essa tinta foi R$8,00, gente. Eu esqueci de falar, foi R$8,00. Eu gosto de falar o preço pra vocês compararem. Se é mesmo o preço daí, da cidade de vocês. Capa para liquidificador. Gente, não fui pra comprar nada disso. Eu fui pra comprar tinta e eu fui pra comprar um varal de chão. Aquele varal de botar roupa. Aquele varal que a gente dobra. Só acabei não comprando o varal, tá? Mas eu vou comprar mais pra frente, na semana que vem. Aí, venho pra mostrar pra vocês. Aí, eu comprei essa capa de liquidificador, porque eu amo a coruja e é da coruja. Eu vou abrir, que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Capa do liquidificador e a capa do galão d'água. De 20 litros, tá? Aí, foi R$6,00 cada uma. Não resisti e comprei, gente. As capinhas. Eu vou abrir, eu vou botar no liquidificador e no galão e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Gente, comprei esse quebra-cabeça pro meu filho. Desse dinossauro, porque ele é apaixonado com dinossauro. Foi R$1,99, mas eu vou guardar. Não vou dar ele agora. Vou guardar. Porque ele, às vezes, fica um pouquinho chorando na escola, gente. Então, quando ele se comporta, quando ele fica direitinho, ele entra direitinho na escola, aí a gente agrada ele com alguma coisa, né? Então, eu vou guardar, porque hoje ele chorou, fez uma manhãzinha pra ficar na escola e tá estranhando um pouco. Né? Porque lá é horário integral. Ele fica de 8 às 4, então é muito cansativo pra ele. Ele tem 6 anos, então ele tá estranhando bastante. Aí, ele faz uma manhãzinha na hora de entrar, mas depois ele fica bem. Gente, eu fui comprar uma máquina. Essa aqui é pra capa de máquina de lavar. Tá dizendo aqui que é em PVC, antimofro. Aí, o tamanho dela é M. Gente, eu não tenho máquina de lavar. Eu tenho o tanquinho. Vocês sabem que o tanquinho, ele costuma ser mais fininho do que a máquina. Mas eu fiquei com medo de trazer a pé. E ficar apertado, eu ia ter que trocar. Então, eu prefiro que fique larga, mas que cubra o tanquinho. Porque quando tá chovendo, tá respingando no meu tanquinho. Tá molhando no meu tanquinho. Então, pra não ter risco dele ficar molhando, ou de passar alguma coisa e acabar arranhando. Então, eu preferi trazer a M pra poder eu já usar. E a tamanho M diz aqui que é compatível com o Consul, de 10 kg. Essas marcas aqui, ó. Não pode, acho que eu não posso estar falando marca. Eu não sei, gente. Aí, tá dizendo aqui. O meu tanquinho é 10 kg. Mas, ele, por ser tanquinho, ele é mais fininho. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, realmente eu tinha que ter trazido a pé. Olha como é que ficou. Ficou igual um saco de batata. Mas eu arrumei uma maracuçaia aqui, ó. Aqui tem um elástico. Não vou soltar, gente, que depois eu posso não conseguir botar, olha. Aqui, tá vendo? Olha como é... Ela é muito grande, muito grande. Eu imaginei que era fechada. Eu imaginei que ela era uma capa fechada. Mas não é, ela é aberta aqui. Você bota por cima e aqui tem um elástico. Aí, o que eu fiz? Eu dei um nó nesse elástico pra poder apertar aqui. E eu prendi esse nó aqui. Olha. Prendi esse nó aqui na tampa. Aí, conseguiu segurar, gente. Mas tampou, olha. Tampou. Pelo menos deu pra fazer o que eu queria tampar. Eu não imaginei que era assim, não, gente. Essa capa, tá vendo? Tá bem larguinha. Realmente ficou bem larga mesmo. Eu vou tampar, puxar depois ela mais pra baixo. Porque é justamente embaixo, perto do pé, que tá pegando a água, olha. Aí, ela tem a parte de cima aqui. Aqui em cima não tem nem tanta necessidade de tampar. Tampar mais pela pera. Olha como é que ela é grande. Gente, vocês já sabem. Se vocês for comprar, compra tamanho P. Pra tanquinho, vocês compram tamanho P. Porque ficou muito grande. Depois eu vou ver se eu compro outra. Essa capa aqui, gente, foi R$13,00. Foi R$12,99. Foi... Pera aí. Deixa eu puxar aqui. Olha, foi R$13,00. Olha só a tampa. Pela tampa, vocês estão vendo como que ficou larga. Olha, ficou imensa. Mas tá bom. Futuramente eu tenho a máquina, olha. Olha como é que sobrou. Realmente dava uma máquina bem grande aqui. O tanquinho é bem fininho. Eu vou comprar depois a capa P, gente. Eu não vou trocar, não. Eu vou deixar ela assim, porque futuramente eu quero comprar uma máquina. Olha. Ou depois eu dou pra outra pessoa. Pelo menos tampou, né, gente? Pelo menos aqui, ó. Botar ela assim de frente pra vocês poderem ver. Aí eu boto ela ali naquele cantinho ali. Ela fica ali, ó. Aí eu vou puxar mais pra baixo pra tampar bem embaixo. Que é onde tá molhando. Pera aí. É justamente onde tá molhando, né? Aqui embaixo. Espinga aqui. Olha. Pelo menos tampou, né, gente? Pelo menos tá tampada. Igual um saco de batata, mas ela tá tampada. Olha como é que ficou grande. Ficou imensa. Eu vou comprar uma capa P depois. A P era vermelhinha ainda, do jeito que eu queria. Poderia ter trago a P. Tá bom. Depois eu compro a P. Pera aí. Ai, gente. Entendi se não tá a coisa mais fofurenta do mundo, gente. Que lindo. Eu amo corujinha, gente. Tem da vaquinha também. Depois eu vou comprar da vaquinha o conjunto também. Só falta achar o puxa-saco da corujinha pra ficar igual. Olha que fofo. Aí tem a corujinha roxa. Atrás tem os outros tons. Aí em cima também tem corujinha. Ela é abertinha, ó. Aí tem a corujinha marrom. Essa aqui é abertinha. A capinha. Eu pensava que a máquina era assim também. Era um estilo, assim, encapava com tudo. Mas não é. Pois ficou grande. Eu nunca comprei essas coisas. Olha. Seis reais, gente. Que gracinha. Olha. Olha como é que foi do galão. Aí do galão também tem a corujinha rosa. Deixa eu achar ela. Também tem a corujinha rosa, olha. Rosa. É rosa, não. É lilás. Não é rosa, não. É lilás a corujinha. Igual do liquidificador. Olha que fofo. É muito fofurenta, né, gente? Essa aqui não tem abertura. Do galão não tem abertura, não. Do galão encaixa inteiro. Olha. Tem a corujinha aqui em cima. Olha que graça. Evita de pegar poeira, né, gente? Protege de estar pegando poeira. Porque não vou mostrar a pia que tá uma bagunça. Não fiz nada ainda. Saí cedo. Acabei de chegar e já estou indo buscar meu filho na escola. Que já vai dar meio dia. Saí de casa desde seis e pouca da manhã, gente. Uma luta aos horários de colégio, né? Olha, gente. Muito linda. Aí se quiser rodar, né? Aí a gente deixa pra mudar um pouquinho. Aí bota a corujinha marrom pra frente. Eu vou deixar essa roxinha aqui segurando a florzinha, os coraçãozinhos do lado. Muito fofo, gente. É uma cor assim. Não é uma cor clara. É um begezinho, tá? É um tecido bom, grosso. É um bege misturado com os detalhes marrom, com o detalhe preto. Então ficou uma cor bem bonita, né? Esse vermelho aqui. Minha cozinha, meus detalhes são vermelhos. Olha, ficou fofo demais. Ficou fofo, fofo. Adorei, gente. Peraí que eu vou mostrar o resto das coisas. Aí o restinho das coisas, gente. Aí eu falo pra vocês o porquê que eu amo o açaí. Mercado do açaí. Eu amo o açaí, gente. Isso aqui eu não comprei no açaí, não. Esses três biscoitos aqui eu tava passando indo pro ponto. Aí comprei, tava um real cada um. Comprei pra deixar aqui que meu filho, como fica o dia todo, acaba botando alguns biscoitinhos pra ele levar, pra ele lanchar de tarde, tá? Aí essas coisas aqui, gente. Eu comprei no açaí, essas coisinhas aqui. Gente, não deu nem vinte reais. Deu dezenove e pouco. Essas coisas aqui todas, que deu dezenove e pouco. Por que eu tô falando essas coisas todas? Você vai falar, nossa, Vanessa, tem tão pouquinha coisa. Não, gente. Que o creme de leite, aqui perto de casa, cada creme de leite é três reais, três e pouco. No mercado. E lá, ó, eu comprei esse creme culinário da Triângulo e paguei um em setenta e cinco. Aí eu comprei dois desse Triângulo. Esse aqui eu uso pra fazer estrogonofe, fazer receita. Mas pra fazer coisa de doce, eu não sei se ele é muito bom. Então eu comprei esse aqui que é o creme de leite mesmo. Não é culinário, não. É o creme de leite mesmo, ó. Da CCGL, tava dois e quinze. Mesmo assim, tá mais barato do que aqui perto de casa. Como eu falei pra vocês, aqui é a partir de três reais. Então sai bem caro. Então eu comprei. Esses dois por um, setenta e cinco. E esse por dois e quinze. Aí eu comprei essa gelatina aqui de morango. Que eu quero fazer uma receita pra vocês. Eu já tenho uma aqui, mas eu vou precisar de duas. Ela tava noventa centavos, tá? Eu comprei essa mostarda aqui rua. Eu gosto dessa marca aqui. Eu compro também o ketchup, tá? Ó. De cento e noventa gramas. É uma mostarda pequenininha, mas ela é um e cinquenta e cinco. Gente, super barato. Eu uso também pra fazer o estrogonofe. E aí eu comprei cinco empanado. Desse empanado aqui, gente. Ele é muito gostoso, tá? Da Seara. Ele tava um e nove. Aí eu comprei cinco empanado. Que as crianças gostam. Às vezes chegam pra almoçar. No mais velho, né? Que agora o pequeno não vai ir pra almoçar. Almoça no colégio. E o meu achadinho de hoje foi a farofa da Yoke, gente. Quinhentas gramas. Não é da pequenininha não, tá? É a de quinhentas gramas. É a grande. Olha, eu comprei duas porque tava dois e noventa e cinco. Gente, eu nunca achei essa farofa tão barata igual eu achei hoje. Muito barata. Dois e noventa e cinco. Então eu trouxe logo dois pacotes. Eu não podia perder porque aqui em casa a gente gosta muito dessa farofa. O último vídeo que eu lancei de compras. Mas eu falei pra vocês que eu ia fazer mais umas comprinhas no outro mercado. Eu ia lançar junto com as compras. Depois eu desisti. Por quê, gente? Eu só trouxe seis pacotes de biscoito pras crianças. Eu trouxe quatro pedras sanitárias. Aquelas pedrinhas de colocar no vaso. Eu comprei a um real. As quatro pedrinhas. Comprei também a um real. Seis pacotes de biscoito. E eu trouxe um quilo de filézinho de frango, gente. E eu já fiz até pro almoço ontem. Hoje é segunda-feira. Pra quem quer se localizar. Dia 25 de março. Porque às vezes eu jogo vídeo dois, três dias depois. Vocês ficam pensando. Nossa, mas... Então hoje é segunda-feira, 25 de março. Ontem foi domingo. Então eu trouxe as coisas no sábado. Então eu não gravei pra vocês essas últimas coisinhas que eu comprei. Eu gravei só a primeira parte que eu fui no mercado. E falei. Ah, gente. Eu vou gravar o resto. Não gravei. Então só foi isso que eu comprei. Comprei um quilo de filézinho. E comprei as pedras sanitárias. Aí eu já guardei lá no banheiro. Não vou pegar pra... Né? As quatro pedrinhas. E biscoito. Então eu não achei necessidade de gravar. Poderia até ter gravado pra emendar no vídeo. Mas não gravei. Por isso que eu encerrei o vídeo. Né? E não gravei mais. Então hoje que eu comprei mais essas coisinhas aqui. Como eu comprei as coisinhas pra casa. Eu vim mostrar pra vocês. Esses dias também quando eu fui no shopping. Eu comprei um tênis pra cada um dos meus filhos. Né? Comprei dois tênis. E eu acabei esquecendo também de gravar pra vocês. Porque eu ia colocar também junto no vídeo do shopping. Mas não gravei. E eles já tão indo com esse tênis pra escola. Já tá no pé deles. Não tem como eu mostrar agora pra vocês. Aí num outro vídeo aí. Eu vejo se eu consigo mostrar pra vocês. Que eu comprei lá o tênis pra eles. Se eu não gravar, gente. Às vezes a gente acaba esquecendo. Nem tudo que a gente compra. A gente grava. Às vezes a gente acaba esquecendo. Tá? Mas quando é uma coisa assim que eu gosto de compartilhar. Eu gravo. Dê seu comentário. Seu joinha. Se inscreve. Ativa o sininho aí. Tá? Por favor. Me ajuda aí. Vamos bater esses dois K aí, gente. Até o final do mês. Tamo fazendo um ano de canal. Me ajuda aí, gente. Beijo, beijo, beijo. E chegando novidade aí no canal. Mês que vem meu aniversário. Vou ver se eu gravo pra vocês. O que que eu vou fazer. Tá bom? E em breve mais coisas aí. Vai e se inscreve aí que você vai acompanhando. Beijo. Obrigada a todo mundo. Fui, fui, fui.